Morreu no Vale do Aço, o rapaz de 20 anos que pilotava a moto envolvida em um acidente na BR-381 em Patinga na última terça-feira. Caio Fernandes Viana estava internado e não resistiu aos ferimentos. O curioso é que quando a gente mostra a imagem, a gente fica falando assim, é um milagre, né? A pancada é tão forte, dificilmente o corpo humano consegue aguentar. Foi esse caso aí, a Gisele tem detalhes. Nico, o Caio Fernandes Viana, de 20 anos, foi sepultado na tarde desta segunda-feira, aqui em Patinga. Ele se envolveu em um acidente de trânsito na semana passada, a gente até chegou a falar sobre essa situação aqui. Quando ele estava em uma moto, aqui pela BR-381, no bairro Horto, quando em um trecho ele acabou atropelando um pedestre que atravessava a rodovia. O Paulo Roberto Marques, de 35 anos, ele morreu neste acidente, morreu no local. O Caio chegou a ficar internado por alguns dias, a situação dele se agravou e ele não resistiu e acabou morrendo. Ontem ele foi sepultado, os familiares realizaram um velório na Igreja Batista, no bairro Bom Jardim. E o sepultamento do rapaz foi realizado no fim da tarde no cemitério Parque Senhora da Paz, aqui em Ipatinga. Lamentável, né, Nico? A gente fica aqui, né, os nossos sentimentos aos familiares, tanto do Paulo, que morreu na semana passada, ele era o pedestre, e agora do Caio, que também não resistiu aos ferimentos deste acidente. É muito triste, Gisele, muito triste isso.